Alexandre Correia pode parar na prisão pelo que fez com o seu filho durante anos. Um vídeo sem corte mostra o que Alexandre fazia com Alesinho, o seu filho de apenas 9 anos de idade, e chocou a todos ao verem do que Alexandre é capaz. Esses vídeos já chegaram às autoridades. Até Ana Hickman entrou em choque ao descobrir tudo. Além disso, você verá que Alexandre tenta se defender de acusações sérias. No entanto, os fãs da apresentadora do Hoje em Dia desmascaram o empresário de uma forma genial e surpreendente. Alexandre terá que se explicar para a polícia. E caso não consiga, ele pode acabar vendo o sol nascer quadrado. Você ficará sabendo de todos os detalhes aqui nesse vídeo. Após as publicações, as indiretas de Ana Hickman para Alexandre Correia renderem burburinhos pela internet, a própria apresentadora resolveu aparecer em seus stories e comentou sobre tudo isso. A apresentadora surpreendeu muita gente ao revelar que não foram indiretas, e sim bem diretas. Que aquilo foram apenas exposição de fatos. Ana Hickman apareceu em seus stories para uma conversa rápida com os seus seguidores. E claro, ela foi bombardeada de perguntas sobre se aquelas indiretas teriam sido para Alexandre Correia. Ana Hickman, num primeiro momento, falou sobre as mudanças que estão ocorrendo na vida dela, que está sendo um desafio. Mas é claro que ela não poderia deixar de lado as supostas indiretas que ela tem mandado para o seu ex-marido, Alexandre Correia. Nos stories, a loira disse, abre aspas, Todas nós podemos, viu? Fecha aspas. Porém, se engana quem pensa que a loira estava mandando indiretas para o seu ex-marido. Na verdade, ela deixou bem claro que são fatos. Ou seja, são indiretas bem diretas para Alexandre Correia. Ana Hickman ainda disse, abre aspas, Eu estou ouvindo muito essa semana que estou postando mensagens, frases, vídeos que dizem que são indiretas. Deixa eu esclarecer um negócio aqui. Não são indiretas. São fatos, constatações, realidades. Coisas que eu nunca quero nunca mais para a minha vida. E coisas que eu quero cada vez mais. Fecha aspas. Os fãs da apresentadora se surpreenderam ao ver que Ana Hickman não está nem aí para o que o marido dela pode fazer com essas indiretas. Veja agora, na íntegra, o stories que Ana Hickman postou e revelou para os seus fãs tudo isso. Muita coisa está mudando na minha vida, mas você sabe que algumas não vão mudar jamais, como isso, por exemplo. Mas o que eu estou mais gostando nas minhas mudanças é saber que a gente é capaz de fazer muito mais do que eu já fazia antes. A gente é capaz de, inclusive, fazer coisas que diziam que a gente não sabia como fazer. Todas nós podemos, viu? Estou ouvindo muito essa semana que eu estou colocando, postando frases, palavras e vídeos que dizem que são indiretas. Deixa eu esclarecer o negócio aqui. Não são indiretas. São fatos, constatações, realidade. Que eu digo coisas que eu não quero nunca mais para a minha vida e coisas que eu quero cada vez mais. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que Ana está certa em mostrar a verdade, a realidade para todo mundo? Ou você acha que ela deve ter calma, que ela deve ter cuidado com o que diz e que deve deixar a justiça fazer o seu trabalho? Deixa o que você acha aqui nos comentários. Porém, logo após Ana Hickman revelar tudo isso, Alexandre Correia se defendeu. O ex-marido da apresentadora teve que vir a público para mais uma vez tentar se defender e limpar a sua barra. Em uma entrevista, Alexandre Correia teve que explicar que o seu comportamento não é rabugento e que sim era um personagem que ele interpretava. Vou explicar melhor essa história para você. Tudo isso aconteceu quando Alexandre estava dando uma entrevista. Nessa entrevista, um dos apresentadores pergunta a Alexandre se ele não gostava daquele cachorro adotado por Ana Hickman. Cachorro esse que, segundo a apresentadora, teria salvado a vida dela. Correia, então, acabou ficando bastante chocado com a pergunta do apresentador. E ele ainda perguntou de onde é que as pessoas estão tirando essas informações. O jornalista que fez a pergunta para Alexandre explica que é um questionamento baseado em alguns vídeos publicados pela própria apresentadora da Record. Na oportunidade, Ana Hickman estava resgatando o cachorrinho que estava na rua e Alexandre estava se mostrando totalmente contra. Nesse momento, o empresário disse Abre aspas Fecha aspas Posteriormente, Alexandre ainda afirmou que Ana era roteirista dos vídeos e que era ela quem tinha essas ideias de Alexandre se passar por esse homem rabugento. É claro que Ana não respondeu a essas acusações. Porém, os internautas pegaram Alexandre no pulo e desmascararam ele. Alguns internautas resgataram alguns vídeos postados no canal de Ana Hickman lá no YouTube, onde, aparentemente, Alexandre não estava interpretando ninguém e que nada daquilo era ensaiado. Os internautas dizem isso por conta do desconforto que Ana Hickman passava nesses vídeos. Ou seja, não teria o porquê a apresentadora fazer um roteiro e mandar o próprio marido maltratar ela na frente das câmeras. Em um dos vídeos que ficou mais famoso por aí, é um vídeo em que Alexandre começa a bater boca com Ana Hickman e tenta cantar de galo pra cima dela. Mas, a apresentadora não deixa o seu marido se sobressair na briga. Veja agora um trecho. Mas engana-se quem pensa que esse é o único vídeo. Ainda em outras duas oportunidades resgatadas pelos internautas, é possível ver o comportamento extremamente hostil de Alexandre Correia. Em uma outra oportunidade, ele vai batendo boca com Ana Hickman, desde o momento em que sai da sua casa, até mesmo dirigindo. Veja um pedaço. Fica me apressando, eu esqueço tudo. Não fala comigo. Não fala comigo. Eu sou a culpada por você esquecer as portas. Óbvio, óbvio. Outra oportunidade, Alexandre estaria irritando Ana Hickman, fazendo ofensas diretas à aparência dela. Veja agora. Ele já... Porca? Porca nada, você tem um chato. Quem cuida da limpeza da casa sou eu. Cuidava. 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 Era ele que fazia a faxina do apartamento de Nova York, fazia as compras, fazia tudo. Para. Tá. E ele, quando tem visita em casa, incomoda as visitas de ficar limpando as coisas para estar mandando a visita embora. Não, na verdade, eu sugiro que elas saiam. Ele faz mandinga para poder mandar a visita embora. Ele foi pôr a vassoura atrás da porta e todas as simpatias possíveis. Não tá deixando eu falar. Isso não são fatos, tá? Ele não pode achar. Uma mãe de família com esse cabelo... Isso é moderno? Não, é para você ficar reclamando dele. Esse cabelo... Vai rindo assim. Ai, eu tô vendo que esse vídeo vai ser longo, eu vou ter que dividir ele em dois. Maravilhoso. Que é um Pikachu assim, né? Vamos gravar, por favor. Ele é uma mistura do Mutla e com o Shrek. Só pode ser. É Mutla e com o Shrek. Vamos gravar, por favor. Tá chorando? Tá triste? Por que que não faz um de ladinho, nega? Eu vou lá. Apesar de todos esses vídeos mostrarem que Alexandre não necessariamente estava interpretando e que ele era esse de verdade, a situação fica ainda mais séria. Como se não pudesse piorar tudo isso, Alexandre Correia ainda pode se ferrar muito por conta do que ele fazia com o seu filho. É isso mesmo, galera. Infelizmente, o filho de Alexandre, o Alezinho, que tem apenas nove anos, sofreu e muito na mão do seu pai. Uma oportunidade em que todos nós pudemos perceber o jeito que Alexandre tratava o seu filho é um vídeo também postado no canal de Ana Hickman. Alezinho estava brincando na terra e Ana Hickman estava apoiando seu filho, afinal, criança tem que brincar na natureza. Porém, quando Alexandre viu a situação, ele não gostou nem um pouco e prontamente se colocou contra aquela situação e criticou a atitude de seu filho. Veja agora, na íntegra, toda essa situação. Eu tô vendo que você tá brincando na terra. Não, vou mostrar o tatu que eu tenho aqui na minha casa. Olha esta situação. Não, isso sim que é brincar, né? Tá gostoso? Eu amo brincar na terra. Seu filho tá no barro. Ele tá brincando como criança. Quer dizer que você era criança limpinha quando eu tinha essa idade? Olha, garota, isso eu não gostei. Obrigado pelo garoto. É, eu era uma criança adequada. O seu filho tem conduta inadequada e incentivada por você. Alezinho, pode continuar. Mãe adora quando você brincar assim. O estado que ele tá. Pô, fala que tem larva, berne. Os internautas prontamente chamaram a atenção de todos ao mostrar esses vídeos que Alexandre está tendo uma reação um pouco hostil com o seu filho. Mas engana-se quem pensa que para por aí. Alexandre ainda será acusado de violência contra o seu filho. É isso mesmo, galera. Alexandre Correia, além de ser acusado por Ana Hickman de ter violentado ela, ele ainda cometeu violência psicológica com Alezinho, o seu filho. Tudo isso porque quando ele estava brigando com Ana Hickman, pouco antes da agressão acontecer, Alezinho estava vendo tudo aquilo. Ele estava acompanhando a briga de seus pais. E a lei é muito clara em relação a isso. A lei diz que se um pai violenta a sua esposa na frente do seu filho, além da violência ser contra a mulher, também é contra o filho, a chamada violência psicológica. Afinal, isso pode causar sérios traumas em uma criança que não tem nem 10 anos de idade. Alexandre não quis se manifestar sobre isso. Mas na internet ele mostra que se preocupa com o seu filho e que quer vê-lo sempre. Mas não é muito isso que a galera acredita, não. A galera da internet diz que Alexandre só quer tentar passar uma imagem de bom pai. Mas que através dos vídeos postados por Ana Hickman lá no seu canal, é possível ver que Alexandre não é esse paizão todo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você está do lado do Alexandre Correia e acha que ele realmente é inocente? Ou você está do lado de Ana Hickman e acha que ela deve ir até o fim com toda essa situação? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Vou ler os comentários de todos vocês. Antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. E você ficará por dentro de todas as novidades da vida dos famosos. Até o próximo vídeo, pessoal!